Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez galera, eu venho trazendo um vídeo pra vocês bem legal. O mod, né? É o mod de stand de armaduras lá. Tipo, é um mod pra decorar, né? Vou pegar ele aqui no 2Many Items, ó. Vou pegar ele aqui. Armor Stand. O craft dele é bem simples. É, ó. Você precisa de 3, 6 gravetos e uma laje de pedra, beleza? É bem fácil mesmo de craftar. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, não. Vou craftar. Ô, tá. Vou pegar os sticks. Sticks. E... Opa, clicando errado aqui, rapaz. Então, bora lá. Se você estiver escutando barulho de chuva aí, é porque você sabe, aí tá chovendo. Então, eu vou fazer 4 com as armaduras principais, né? É 5, só que são 5 armaduras que existem no jogo, né? Só que a de chai não funciona aqui no mod, beleza? Então, 1, 2, 3, 4. Fiz 4. Vou colocar ele aqui. 1, 2, 2, 3, 4. É, só pra lembrar. Eles... É... Tipo... São villagers. Deixa eu pegar outro aqui. São villagers. E aí, se você quiser atirar, é só dar um... Um soco. Ou uma espadada, beleza? Então, bora lá. Deixa eu pegar as armaduras. Primeiro eu vou pegar de... Ouro. Ó, o que tá aqui. Lembrando que o download vai tá aí na descrição, né? Pra você baixar aí, se você gostar. É... Beleza? O mod e a textura. Ó, bem... Bem legal mesmo. Que que seu arte foda ali? Delícia. E agora a de ferro. Peguei até a inchada aqui. Calças de ferro e botas de ferro. Então, bora lá. É o capacete. As calças. E... As botas. Ficou legal. Vou colocar o DD aqui. Beleza? Agora a de... Ouro, né? Beleza? Agora a de... Ouro, né? Olha. Ficou legal. Vou pegar... É... É... De... 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 né, deixa eu pegar aqui, vou botar a dedima, e tá feita aí a parada, o mod é bem legal, eu vou tá deixando os links aí na descrição do mod da textura, ele tem a textura, e dá créditos aí ao mobile minecraft, que eu peguei o mod lá, e tá, e é top demais esse site, beleza? Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu gostei aí, se você não for inscrito, por favor, inscreva-se, pra ajudar o canal, e tamo chegando a 100 inscritos aí, e vai rolar mais sorteio, beleza? Acho que dessa vez eu vou fazer um intro e um banner, beleza? Então, valeu, até a próxima, fui!